Olha a bronca da comunidade, hoje é aqui no bairro Novo Calafate, mais precisamente bem no cruzamento aqui da Rua da Amizade com a Rua Madeireira. De cara aqui, logo na curva, a gente já se depara com uma situação aqui de problema de esgoto. O problema, segundo os moradores, é que aqui não tem sistema de esgoto, não tem para onde os moradores jogarem o esgoto. O que ainda tem no subterrâneo aqui acaba transbordando, é tudo entupido, não serve de coisa nenhuma. O que acontece? Isso aí que você está vendo. Os moradores têm que estar colocando cascalho, têm que estar colocando entulho para poder minimizar os buracos. E toda vez que chove, a situação fica bem pior. Aqui é a Rua Madeireira, só que aqui, na Travessa da Amizade, meu amigo, para morar aqui só mesmo na Amizade. A gente veio aqui, já está um pouco escuro, mas eu vou pedir para a produção colocar as imagens durante o dia, que os moradores mandaram imagens para a gente aí durante o dia, da situação que está essa Rua da Amizade. Gente, é uma rua sem saída, não é uma rua longa, uma rua grande, no entanto, ela é toda problemática. Só tem uma passarelazinha bem no meio, que é um resto de asfalto que ainda existe. Isso aqui do tempo do ex-prefeito Marcos Alexandre. Faz uma vida que esse asfalto aqui, ele foi feito. Nunca houve uma manutenção. E agora, o resultado é esse aqui que você está vendo. Bem aqui já termina o asfalto e aí começa a desgraceira para os moradores. Isso aqui para descer, gente, é um perigo e a tendência é ficar cada vez pior. Não tem sistema de esgoto, nunca houve manutenção nas ruas. E aí, bem aqui, termina de uma vez o asfalto. O que já era ruim até metade da rua, bem aqui, simplesmente termina o que restou do asfalto. O que ainda tinha de asfalto, ele termina bem aqui. Daqui para lá, são os moradores com resto de entulho, fazendo buraco para ver se dá caminho para os esgotos. O problema é que não tem aonde os moradores nem jogaram os esgotos das casas aqui. O negócio aqui é realmente bastante complicado, pelo menos iluminado está. Que aí, pelo menos o caboclo olha aonde é que ele vai cair. Não é que ele não vai cair, ele olha aonde vai cair. Aí, onde o clero está mostrando agora, virou só um caminhozinho. Só um caminhozinho de cobra mesmo aí, ó. A situação é desse jeito aí que você está vendo. Eu vou conversar com o morador aqui. Vem cá, amigão. Qual é o teu nome mesmo? Paulo Rico. Paulo, você disse para mim, enquanto a gente estava conversando aqui, antes de gravar, que já chegaram aí nos órgãos competentes para verificar. Inclusive, que houve a informação de que tinha um projeto para essa rua. Isso faz quanto tempo, amigo? Rapaz, uns três anos já. Mais de três anos. Tipo assim, eu fui lá, né, perguntar. E o rapaz disse que o projeto estava em andamento. Tipo, assinatura para resolver pavimentação aqui, né. Mas até agora, nada. E tipo assim, esse rega aqui que nós faz, nós mesmos moradores que faz, para a água, quando vem da chuva, para não acabar o resto da rua, né. Tipo, aqui, ó, isso aqui foi concreto, que nós moradores jogamos para, tipo assim, melhorar mais a situação, tipo, subir de moto. Eu mesmo levei uma queda ali, tipo, liso, né, quando chove. É assim, né. E tipo assim, eu queria ver que o Bocalom, o pessoal, logo, que é competente, né, resolva a nossa situação. E eu observei que tem alguns entulhos aqui, que o pessoal arrumou seus quintais, isso daqui encheu de água. Teve que tirar as coisas dos quintais, mas nunca ninguém veio recolher nada. Estamos esperando, né. O rapaz disse que eles vão vir a semana para recolher, né. E tipo assim, aqui quando chove, aí piora mais ainda, uma lixa lá, entendeu. E o rato que tem rato e cobra. O detalhe aqui, minha gente, é que o pessoal do Asfalto da Rio Branco está aqui bem próximo. Tu me falou que já foi lá conversar com o pessoal e disse que vai exigir que entre aqui para dar uma melhorada também. Não, nós fomos lá, teve uma reunião do Bocalom, os pessoal lá, né. Eles falaram que a rua daqui está num projeto para fazer esse ano, entendeu. E nós estamos aguardando, até esse verão acabar, né, tomara que venha, né. Porque ali mesmo, ó, para deixar o material de construção para fazer um banho do meu tio, foi uma luta. Para descer, foi uma luta, para subir pior ainda. Ou seja, até para os moradores melhorarem dentro das suas próprias residências, não tem condições. Porque, olha, a rua é do jeito que você está vendo. Aí essa hora aqui, que já está boquinha da noite, a gente já só escuta sapo, grilo. É aqui, meu amigo, parece que você está num ramal, mas você está dentro da cidade. Eu quero chamar a atenção aí para essa situação que a gente filmou, uma imagem aí que a gente pediu para a produção aqui. Bem na hora em que uma mãe está vindo da escola com as crianças, no carrinho. Foi necessário que o vizinho auxiliasse, carregando o carrinho, para poder passar pela lama, enquanto a mãe ia bem pela beirinha de uma calçada que não existe, mas bem pela beirinha da casa para poder passar. Tudo isso por quê? Para não passar com o carrinho na lama. Você já imaginou, você vem com o teu carrinho, vai buscar um filho na escola, tem que levar o outro. Quando você volta, você tem que estar carregando o carrinho junto com o menino, com tudo. A situação realmente é bastante complicada aqui. Nós vimos para mostrar a situação dos moradores e eles reivindicando algo que foi prometido para eles. Que essa rua aqui, atravessa, atravessa, né? Rua da Amizade. Rua da Amizade, perdão. Que essa rua aqui, a Rua da Amizade, que ela seja definitivamente atendida este ano, que seja feito aqui o trabalho, já que foi prometido para os moradores. E o detalhe é que a máquina está bem aqui pertinho, diga. É rosto também, tipo assim, onde meter o asfalto, o certo é manter o esgoto, né? Tipo, fazer a pavimentação do esgoto, todinho, cada casa. Porque se colocar o asfalto e o esgoto não rejeitar, vai ser do mesmo jeito, vai piorar cada ano. Muito bem lembrado com o morador e eu costumo dizer que, às vezes, a maioria do... Entra governo e sai governo, mas entra prefeitura e sai prefeitura, parece que é governo de Tatu. O cara vai lá, joga o asfalto, depois que o asfalto está todo pronto, aí vem o pessoal do esgoto, aí quebra o asfalto, faz tudo e nunca mais ajeita novamente aquele asfalto. Então o morador tem razão, tem que vir aqui primeiro, ajeitar a questão do esgoto, depois que ajeitar a questão do esgoto, aí sim passa para a parte da pavimentação. Se foi prometido para os moradores aqui, durante reunião, que se cumpra. Porque se começar a se cumprir tudo aquilo que se acorda com os moradores, aí ninguém vai ficar cobrando. É como eu sempre digo, o combinado não sai caro. Ninguém vai estar reclamando de ninguém se fizer tudo o que foi combinado. As imagens são de Cléristo Amorim e Rosi Lima para o Gazeta Alerta.